Mielopatia cervical. Mielopatia é quando você tem uma lesão da medula. A medula é a porção do sistema nervoso que desce do tronco cerebral, que fica na base do crânio, por toda a nossa coluna vertebral, até mais ou menos L1, L2, primeira e segunda vértebra lombar. A medula, quando ela está machucada, quando ela está lesada, ela tem uma mielopatia, no caso da cervical, quando é na região cervical, que é o que é mais frequente. Então, hoje nós vamos falar da mielopatia cervical. A mielopatia cervical é quando você tem uma compressão da medula a nível cervical e você começa a ter sofrimento do tecido nervoso da medula. Então, leva esse nome mielopatia cervical. Você começa a ter isquemia, você começa a ter microlesões que são identificadas pela ressonância magnética na coluna cervical, por uma estenose, por um estreitamento da coluna cervical. Esse tecido neural fica apertado, fica comprimido nessa estenose cervical e leva à mielopatia cervical. A mielopatia cervical nada mais é do que uma lesão isquêmica por microtraumas que a coluna vai fazendo sobre o tecido nervoso da medula, vai machucando a medula, vai comprimindo essa medula e vai dando lesões isquêmicas, dando edema, vai machucando esse tecido nervoso. E começa a ter sintomas, começa a ter perda de força nos braços, começa a ter perda de sensibilidade por conta desse acometimento do tecido nervoso. Na mielopatia, no caso da cervical, na mielopatia cervical, quando você tem uma compressão muito intensa do tecido nervoso, da medula, você começa a ter sintomas e sinais de perda neurológica, porque começa a morrer tecido neurológico, começa a ter uma isquemia e isso começa a matar as células do sistema nervoso. A medula, ela funciona como se fosse uma estrada, trazendo e levando estímulos do sistema nervoso para o sistema periférico. Então assim, você movimenta o braço, você movimenta a perna, porque existe ali sinais que vêm do cérebro, do tronco cerebral, passam pela medula e vão até esse músculo, até esse órgão. Então você começa a ter uma dificuldade, às vezes, para andar, às vezes uma dificuldade para segurar as coisas, porque começam a morrer tecidos dessa via. A medula funciona como uma via, tem vias ascendentes e vias descendentes. As vias ascendentes vão levar os estímulos para o sistema nervoso e as vias descendentes vão levar alguns estímulos para a periferia, para os músculos, para a pele, fazer com que você contraia o músculo do braço, da perna. Quando você começa a ter uma lesão dessa via, você começa a ter dificuldade, os sinais começam a chegar mais lentos. É como se fosse uma estrada congestionada. O estímulo começa a chegar mais lento lá no final, então a pessoa começa a perder força, começa a ter os movimentos mais lentificados, começa a ter, às vezes, tropeços, vai andar, tropeça, porque não consegue levantar a perna automaticamente, como ele levantava antigamente. Então, começam a ter sintomas pela compressão dessas vias, tanto ascendentes quanto descendentes. Vai tendo alterações de sensibilidade, porque uma das vias ascendentes são as vias sensitivas. A pessoa pisa no chão, pega as coisas, sente e isso vai para o sistema nervoso. Então, quando nós temos um comprometimento da medula, no caso da miallopatia cervical, a gente começa a ter essas alterações. Isso chama atenção, porque quando você começa a ter uma miallopatia cervical a ponto de ter alterações neurológicas, você tem uma compressão importante da medula e o tratamento disso é um tratamento cirúrgico. Tem que ser descomprimido a medula. Essa compressão tem que ser tirada. Você tirando essa compressão, você para a progressão desses sintomas, você para com que piore a lesão na medula e muitas vezes melhoram os sintomas também, porque muitas vezes esses sintomas estão sendo causados por conta de um edema, de um inchaço na medula e você descomprimindo, você volta a ter essa via um pouco mais rápida e o paciente volta a ter as funções neurológicas normais. Por isso, é muito importante, a pessoa que tem lesão na coluna cervical e passa a ter esses sintomas, faz uma ressonância e vê que essa ressonância está tendo sinais alterados da imagem na medula por conta de um edema, por conta de uma lesão, o certo é você fazer uma descompressão para essa medula voltar a ter o espaço adequado dela e essa miallopatia cervical não progredir por uma coisa crônica, em que você opera e o paciente não volta a ter as funções neurológicas normais como ele tinha antigamente.